Aquela jax, que ela tá oca por dentro, podridão, né? Nossa, o que aconteceu? Limpei ela, tô passando o caldo da bordalesa, que às vezes acontece isso na videira, ela tá com vida só na casca. Mas não perdeu ela totalmente. Não, olha em cima de você. Essa jax apodreceu? Acontece. Fui limpando, limpando, meu canivete entrou dentro em agosto. Quando eu fui cutucando, ela toda pôde por dentro. Aconteceu. Limpei, limpei, limpei. Qual é essa variedade? Passei, essa é a jax, essa uva. E eu fui limpando ela, limpei, tô passando o caldo da bordalesa, que ela cicatriza. Olha, olha como ela rebrotou, pensando que ela ia morrer. Olha, olha os cachos dela, da jax, ó. E quem olha assim, parece que o pé tá morto, né? Olha, assim, parece que tá condenado, né? Ó, minha mão aqui dentro, ó. Ó, tem um buraco até aqui, ó, ponta a ponta. Até embaixo, ó lá. Aqui embaixo, ó, por minha mão, ó. Isso seria o que, uma podridão, por exemplo? Podridão, aconteceu. Às vezes, ó, a videira acontece isso. Mas eu limpei ela, tirei todo o podre, passei caldo da bordalesa várias vezes, e ela tá aí, ó, os cachos dela aqui em cima. Vê como a videira é interessante, né? Parece que ela tá morta, mas ela aqui. E o peixe do resto, tá? Nós vamos lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Deixa, o Luiz, só lá falando da altura da videira, vem cá ver, ó. Aqui é uma rua que o arame principal, uma rua só, tá com 1,30 de altura. Fiz de propósito, diferente das outras. Aqui é pra tirar a videira do chão. Uva de vinho que não suporta ficar baixo, porque vem a umidade do chão, depois da chuva. Estraga a uva de vinho. Então ela quer alto. Você levanta ela, tira ela lá do chão. 1,30 de altura. Você lembra que você falou que tem os arames altos? Essa rua é pra isso, pra mostrar. Tem variedade de uva que sai bem quando... O cordão, olha aqui, ó. Outro enxerto aéreo aqui, de média altura, a Golden Queen, ó. Enxertei em agosto, ó. Mostrei pro pessoal que veio aqui, né, nos encontros. Olha como ela tá bonita. Tem etiqueta aqui, ó. Golden Queen. Tá enxertado no 571-6. Que dia que eu enxertei? 10 de setembro, né? 10 de setembro. Então ela tem 5 semanas. Ela tá começando a brotar no 571-6. Eu não sei como ela vai reagir com fruta. Nunca enxertei a Golden Queen no 571-6. Fiz essa planta pra ver o que vai dar. Sérgio, uma pergunta boba aqui, mas é o que a gente fala. O pessoal pergunta. Não tem diferença de fazer o enxerto aéreo e ali na terra? Não. Não. É só o jeito que é diferente. Nada mais. O que você gosta mais aí? Os dois. Pra mim, tanto faz. Tanto faz. Não altera nada. Olha aqui, ó. Olha o importante, Luiz. Essa rua de vinho. Aqui é a Lorena. E de lá é a Sanches. Essa rua eu tô fazendo tudo no 571-6. Lá tem Bordeaux, tem Merlot, tem Chirrá. E depois, ano que vem, eu vou cobrir. Ela não pode ficar no tempo. Mas a planta é nova e ainda não cobrir. Repara que o cordão, lá do direito e lá do esquerdo, tá 1,30m do chão. Porque como ela vai amadurar na época de chuva, janeiro, chove muito, o chão fica úmido, vem umidade e apodrece os cachos. Então, nesse caso, uva de vinho, a gente levanta o cordão, tira mais do chão, pega mais sol, mais vento, dá menos doença. Por isso que ela tá com 1,30m de altura, o cordão principal. E os cachos ficam mais altos do que a gente, ó. Tá aqui bem alto, dá pra limpar, ensacar, bem arrumadinho. Esse é o jeito, essa rua já é um pouco mais baixa, é com 1,10m, é outra rua. Mas é pra vocês verem que os pequenos lotes que eu faço é mais pra verificar. No caso, uva de vinho europeia não gosta de ficar baixa. Aí a pessoa fala, Sérgio, você fala abobrinha. Por quê? Ah, eu fui na Europa, na Europa os pés tudo baixos. Lá é baixo de natureza, porque lá é calor. Ali vem calor do chão, calor seco, porque lá não chove. Aí aquele calor seco na Europa, aquele calor quente do chão, faz bem por caixa de uva. No nosso caso, se a uva ficar mais baixo, é calor do chão úmido, que traz os fungos. Então a gente levanta o pé no Brasil pra fugir do chão. Na Europa é o contrário, vai perto do chão. É isso aí. Ah, o senhor, o senhor, o senhor, o enxerto aqui, né? Quente pra ir no chão. Tem, tem. O que você quer ver? Mostra o que você quer ver. Tem um rapaz lá que fez um enxerto. É. Solitou pra ir em cavalo. Ah, tá brotando. Nos cavalo lá, tô lando. Todos que a gente fez com o pessoal aqui, lá embaixo. Tem nome, né? Tem nome, né? Uns mais caros, outros não. Olha o enxerto vindo aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Pra o pessoal ver. Isso aí é importante. Tem muita gente me ligando. Tchau, tchau.